Olá, tudo está, Victor? Desculpa, estava não pedindo o nome do Buitos Campos, fiquem bem. Pedro, foi uma longa maratona, está quase no seu tempo. Às vezes é que estou na maratona, não é? Há uma grande, apesar da diversidade das pessoas, uma intertextualidade muito grande. Levem várias vezes ao baile o nome dos mesmos eventos, memórias, não diria dissonantes, mas complementares, distintas, sobre esses mesmos eventos. Nós já falámos sobre qual a perspectiva, qual a encomenda, digamos assim. E há esta piada do entrevistado anterior manter-se para nos ajudar pela entrevista quando for. Quando acontece. A pergunta, ou repte, que imediatamente é lançada só para começo de conversa, tem exatamente a ver com as memórias que cada um dos nossos entrevistados. Tem daqui. Tem daqui, sendo que as tuas são estendidas ou distendidas porque foste aluno, aluno K, muito novo. Sim, eu comecei, eu acho que foi um ano só de viragem político e cultural. Eu acho que foi, o prego não terá acabado em 74, 75, 76, mas o espírito do prego sobrou, acho que até final de 79, acho que foi. E acabou precisamente no momento, porque eu lembro que há uma exposição que inaugurou, não sei se foi em 79, se eu ia ter, foi a exposição do Escada. Aquela foi a inauguração da exposição do Escada, aquele dia em que morreu o Sá Carneiro. E pronto, isso foi um, eu tinha acabado de entrar, não tinha entrado para a arquitetura, que supostamente seria um destino. Infelizmente não entrei e vim para cá e tive a sorte de ter apanhado o João Velha, que ao fim de, não sei, de segunda aula, a gente dizia, se ele vai para o publicitário de parte de ganhar dinheiro, se torna um artista, não sei o que, isso vai dar para cá. Eu não queria nada, pronto, não tinha de facto, acho que não tinha educação para arquitetura. Se bem que continuamente estava por coisas de arquitetura e sobretudo teoria da arquitetura. Mas a prática e esse, pronto, não me interessava nada. E pronto, e vim para aqui, comecei logo, de facto trabalhei imenso. Acho que o grupo de pessoas que estavam cá, tinha também só a Nogueira, estava, pronto, o Silvio Chico tinha acabado de entrar, estava, era muito novinho, vinha dos Estados Unidos, não sei se tinha sido a Mário, o do Grim, não era, bom, havia umas histórias aí lá. Também havia umas histórias, foi Mário Gonçalves, e foi um ano também que vieram cá, fazer várias conferências, várias conferências, o, 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 o Jorge de Sousa, várias pessoas que faziam conferências aqui também. Mas, para mim, acho que deu-me, de facto, uma base muito interessante, porque isto tinha uma tradição muito formalista, um bocadinho inglesa, não é? E, pronto, isso, e, por outro lado, havia outras coisas, não é? Aquele lado do Silvio Chico estava a tentar vender coisas que estavam a acontecer naquele momento, e a tentar trazer instituições para cá. O João Vieira, que vinha um bocado a tradição líquido ao fluxo, e coisas mais experimentais, não sei o quê. E tudo isso acabou por ser interessante, e havia um grupo de pessoas também interessante aqui no meio. Eu era, de facto, muito, na altura, tornei-me extremamente convencido. E trabalhei nesse ano, portanto, foi um ano em que foi uma formação extraordinária, em termos... E, por outro lado, eu sinto que a maior parte da classe, pronto, do meio português, de facto, se virou nesse ano, foi um ano em que houve várias coisas que vinham ainda retos da arte de Conselho de Alânsica, mas houve, de facto, uma viragem cultural que começou a suceder exatamente com a morte do Sá Karnak. Portanto, o investimento das pessoas... Mas, por um lado, houve até um esquecimento do político, não no meu caso, mas uma série de artistas que renegaram, claramente, o livro do Cabrita Reis, que recusou-se, que tinha tipo de militância e política, sempre há pessoas que começaram a renegar, e criaram uma distância, às vezes, até contrária. Pronto, e depois estive aqui, tive depois uns problemas mais tarde, como um professor, que foi um professor aqui, que foi em 86, vim fazer dar uma aula com a Joana Rosa, perguntar-me o que é que pensava dele, que era o Sebastião que entende, até há pouco tempo cá, e eu disse, ah, foi uma soca, eu não me entendi, não sei o quê, bom, o homem fez-me dois dias de esperas, a segunda vez, e deu-me mesmo uma surra de porrada ali, aqui à porta, disse, venha aqui, não sei o quê, posso falar, não, se quiser falar aqui comigo. O homem, aqui à porta, começou assim, não tive tempo a mais nada, começou-me a bater, eu era na altura o professor de consciência, portanto, não podia responder à altura, só gritei, umas alunas para cá, eram alunas de onde surgiram, ainda me queixei à direção, mas eu acho que ele andou-se a agavar durante algum tempo, de me ter dado, não me deu uma soca, porque é que ele não conseguia nada de sentir-me bem, mas de ter andado aqui, pronto, em cima. E, pronto, eu tive cá dois anos, fiz dois anos dos cursos livres, o primeiro ano não me fiz nada, o segundo ano já estava nos Belas Artes, portanto, foi uma coisa um bocadinho complementar, e, de facto, a relação que eu depois tive com o João Viana foi uma espécie de segundo pai para mim, e foi uma pessoa que me apoiou e que, pronto, com quem, mais ou menos até ao fim de vida, tive um certo grado de intimidade. Havia, então, uma diferença muito considerável entre o que aprendias aqui e o que aprendias na Europa? Nas Belas Artes, no aprendido, não se aprendia nada, não é? Quer dizer, havia dois ou três professores bons, no bom sentido, interessantes e inteligentes, mas, quer dizer, a bagagem... Outras bagagens que eu já tinha, de outras coisas, mas a bagagem de formação visual, quer dizer, não... Eu acho que não se aprendeu e, provavelmente, quando eu não se aprendeu, nas escolas de arte, não sei se no ar, como é que era, como era, provavelmente aprende-se um bocadinho mais, mas, nas Belas Artes, quer dizer, não... Duvido muito que, hoje em dia, fazem exercícios, fazem desenho de modelo, que é, basta olhar a uniculapes, mas aqui, pronto, tinha destacado uma abordagem à forma, uma abordagem aos materiais, não sei o quê. Era um bocadinho sistemático e até académica, mas uma pessoa destiga com uma ginástica, quer resolver problemas plásticos, eu vejo imensos artistas, não sabe, pronto, tem alguns projetos interessantes, mas não sabe resolver os problemas. Mas, não direi um sentido académico, mas uma pessoa diz que as coisas são mal construídas, que as coisas estão... Os contrastes de suas cores não existem, e há ali uma dissonância a qualquer ponto. Isto é uma coisa assim, um bocadinho... O nome da S.C. é um bocadinho conservador de encarar as coisas, mas, pronto, foi uma coisa que me ficou uma ginástica, que ficou, e muito formal, talvez. O que é que é a fórum? São as variações, é de sentença de alguns artistas. O Ângelo tinha um bocadinho isso, mas também tinha uma formação, não diria que... Incluência, mas tinha consciência, e o S.C. não era que tinha imensos, era que era um bom professor, nesse sentido. E depois tive a experiência dos continentes. Exato, era o que tinha a perguntar. Não sei se já falaram para alguém, se falaram para um... Já falámos com o Pedro de Portugal, ou seja, o Pedro de Portugal desconversou sobre essa questão. O Manuel João Vieira foi muito elucidativo sobre a experiência dele, sobre a consciência que ele tem dessa altura. era muito interessante ouvir-te, até porque o ter já... O estar já na casa, não é? Sim, eu acho que houve três... Houve sobretudo duas coisas. A exposição foi dedicada a Ernesto Sousa. Portanto, no fundo, vinha um bocadinho a sequência. A alternativa era depois da exposição Arquipélogos. Era uma resposta, não no sentido de termos de edição, basicamente, de pintura, com alguns eventos. Houve também depois do modernismo que vocês fazem, sabe? Mas, por exemplo, era uma resposta aos arquipélogos, logo pelo título, não meramente como paródia. A ideia de continente era uma ideia teórica de falar de... Em vez de falar de fragmentação de autofagia, porque havia muito um discurso de autofagia do litoral, discursado em redato, as margens, não sei o quê. E, no fundo, o discurso que propusemos porque tivemos a trabalhar em conjunto era um discurso da contiguidade, na diferença, obviamente, do trabalho da coautoria das coisas. Nós fizemos quadros em que citámos os outros quadros que estavam a ser feitos no momento em que eram feitos. Havia, de facto, muito trabalho de citação a outros autores e, sobretudo, o Pedro Portugal fez, ele deve ter falado sobre isso, que era uma especialidade arcadenóia da pintura portuguesa e outras coisas também. de arte americana ali no meio. Mas... E, pronto, era esta a ideia, um bocadinho de globalidade, de globalização, que estava um bocado no ar. Se bem que depois, no catálogo, não haviam textos críticos, não sei o quê, havia só um indicatório ao Ernesto. E, obviamente, há algum discurso subjacente que lhe disse, como, por exemplo, em manifestos que foram escritos a propósito da exposição. E, por outro lado, houve também algumas histórias, o Pedro Portugal, não sei se contou, de intrigas internas, quase. Porque foi uma exposição que foi muito produzida ao Vivente, aos Conselhos, etc, etc. Nós, obviamente, pedimos ao Conselho Técnico da Sociedade Nacional das Artes, que era aprovada uma exposição, pedimos subsídios à Secretaria de Estado da Cultura na altura, que era Margarida Veiga, e há no meio, onde também estava o Fernando Azevedo. A verdade é que houve uma espécie de sabotagem do próprio Fernando Azevedo, que andou a dizer à Margarida Veiga que as pessoas iam realizar. Portanto, havia aqui uma espécie de, também, complô. Não sei como é que a coisa foi pressionada ou não foi, mas acabou por se conjugar e a exposição andar para a frente e ter o seu seguimento. Mas, basicamente, as histórias das pequenas intrigas são estas. Pedro, não sei se tens alguma questão. Estava a ouvir a história. Sim, recentemente, estas coisas, éramos uns minutos, de facto. Mas a tua primeira exposição era essa? Não, tive outras coisas que passaram aqui. Não, essa exposição já foi uma exposição... Mais cedo. Foi a sexta exposição a minha estética. Quinta, quinta. Quinta exposição a minha estética. Eu comecei a fiscar exposições, quer de alunos, quer de não sei o quê, participei a imensas exposições nos salões, papel como suporte, não sei, quer de não ser exposições com algum interesse. Porque era uma das poucas oportunidades que havia, sobretudo, na maior parte dos alunos mais desenvoltos das belas artes que lembram que havia, se há um baila, havia de galo, cascairo, chana... Concorriam a estas coisas para aparecer alguma coisa. E, de facto, a maior parte dos artistas deste país estavam nos salões. O mais ridículo que isto tivesse de parecer, era uma reforma um bocadinho, era uma grande misturada. Havia algumas exceções que não estavam, mas era importante. Eram eventos importantes. Você até era um espaço de eleição, não é? Sim, sim, sim. Acho que sim. Uma das coisas que se falou muito hoje é que a Sociedade Nacional das Artes teve sempre uma ligação muito mais evidente com formas coletivas de organização do que com a arte mais individualista. Isto é uma sociedade de artistas. É normal que tivesse-se a desfazer um bocadinho a vontade dos sócios, não é? Obviamente que havia... Pronto, a galeria mais experimental lá em baixo. Joia da Arte Moderna. Galeria da Arte Moderna. Pronto, aqui tinha os naeros. Eu lembro-me que quando entrei para aqui para ter aulas fiz uma macacada, pronto, um disparate completo. Mas tenho a vencer vergonha disso, mas aproveito que estou a cortar coisas vergonhas. Eu lembro que o João Vieira tem-me emprestado um livro sobre o adeísmo do Richter. Era uma das poucas coisas que havia acessível, provavelmente. Era o único livro. Do Anos Richter. Do Anos Richter. Eu lembro que fui ao Porto, lia aquele macacinha, vim para cá e... Estava aqui no Espeção Naif, eu cheguei cá e pus assim uma pintura completamente provocatória. Aqui no meio das expressões eu pareci. Pronto, para dar-me saber quem é que era para ver lá. Confessaram. Também não foi nada. Mas, de facto, apetecia para ver alguma coisa. Tinha no meio dos contextos antes. É normal que fizessem uma coisa deste género, não é? Começa com uma pintura provocatória mesmo que se vê nesse hábito. Sim. Refletivo não, mas só como inconsequente. E depois voltaram a bater com os continentes. Eu acho que há um lado, como nós dizemos já, uma espécie de hiperdejo fracassado. Acho que há um abraço que eu já tinha até. Um dia desde quinta geração. Porque foi uma coisa que já somos descendentes. Obviamente, não sei quantas coisas. Uns mais duros, outros mais sérios. Mas ela, no fundo, tinha a ver com uma certa provocação. O possível. Sem ser, faz parte, pelo menos, da cultura adolescente hoje em dia. Não é? Quase que é obrigatório provocar. Mas havia, de facto, ali um humor. Às vezes, que nós... Era um bocadinho... E havia sobretudo uma atividade mais plantestina. Portanto, isso era ele. Não tão exercido relativamente à sociedade, mas era mesmo entre nós que as coisas sucediam. Como se... Assim, também, citando o Duchesne, ou adaptando uma coisa. O humor, ou o linguístico que tivesse que ir um bocadinho underground. E constituí-se. Porque nós... Eu lembro-nos que revi, durante aqueles anos, todos para aí 30 manifestos. Que foi para aí um publicado. Ou, alguma coisa a dizer... E continuo a fazê-lo, não é? Portanto. E continuamos a darmos e a trabalhar. É uma sociedade de amigos. Quase como uma academia no sentido do renascentista. Uma academia de pessoas que se encontram. Ou que se divertem um bocadinho. Às vezes fazem coisas que são... Não é traçam menos duras. Isso... O Manuel João Vieira falou um pouco que achámos isso muito interessante. Eu achei isso muito interessante. Das novas formas de colaboração que vocês vão mantendo. Que são... Sim. Às vezes. Através da internet. Através a fazer filmes. Através a fazer coisas. Portanto, é uma questão de... Não é que eu tenha que estar agarrado a este grupo de pessoas. Mas, pronto. Continuamos a ter algum interesse em algumas colaborações. Porque somos pessoas com apetências e focações diferentes. Por exemplo. O Pedro Pessoal é, de facto, um que faz coisas marotas. Faz sempre umas coisinhas marotas. E algumas com algum impacto mediático. Às vezes. Mesmo que sejam... Às vezes parecem coisas meio estolos e não sei o quê. Mas acabam todas... E outros... Pronto. O Manel e o João é... Normalmente têm aquela fachada de... De... De personagem. De personagem. De coisas... Cheias de palavrões e não sei o quê. O que é que ele pega? Mas, na verdade, é uma pessoa extremamente séria. Sim. Quer dizer. Foi muito gritante o contraste entre a interfeição de um e do outro. Nesse sentido. Mas uma questão que eu queria colocar... Mas o Pedro Pessoal, de facto, tem esse lado de desconversa. Eu tenho a ver. Eu tenho a ver. Mas uma questão que eu queria colocar é que tem a ver com o crescimento. Com o envelhecimento. Com a maturidade. Sim. Vossa, quer dizer, enquanto autores que depois se autonomizam uns dos outros, não é? E que continuam os recursos individuais. Mas que depois se encontram alguns, aliás, com outras pessoas da mesma geração, que não são artistas. Muitos deles. Estamos todos a tentar chegar a uma altura em que sejamos melhores do que agora. Se estiver chegando ao patamar dos velhos mestres de casa. Chegamos lá. Mas como é que essas pontes se têm? Eu tenho para mim que o vosso trabalho, já de ir os homens estéticos e depois também com várias manifestações até fora do domínio do artista vestido. É um trabalho, digamos, angajé. Sim, sim, isso é. É um trabalho muito contra o poder. É um trabalho subversivo. Que diz coisas sérias a brincar, não é? A minha questão era com essa... Tem que ver com essa perspectiva dos anos que passaram, não é? Sim. Em que ponto achas que isso está? Em que ponto achas que tu preocupas? Eu acho e sinto que, de facto, houve aqui um período que é normal. Não vou dizer que foi um período de acomodamento. Não era nesses termos que eu diria. Mas há de facto. Houve prioridades, às vezes, que se propõem a questões que dizem. Estritamente respeitadas. Nós passamos por nós. Tinha umas coisas para fazer outras. Outros produtos. E, de facto, um período mais de... Não é uma desculpa. Com alguns interesses. Algumas investigações que quis desenvolver. Outras coisas que eu fiz com... Ainda agora estou a falar com o meu filho. Pronto. São menos... Menos interessantes. Está devido ter sido mais exigente. Como é lógico. Mas, eu acho que qualquer um de nós tem interesses muito diversificados. E não se centra só na questão das artes especificamente. A pintura, ou da escultura, ou das transformações. Há um lado, no meu caso, também ligado à literatura. Eventualmente à música. Coisas como também a tipografia, etc. Portanto, há... Há... E neles todos também, Câmara e Manuel, Câmara e Fernando Brito. Somos mais ou menos os quatro. De facto, temos um interesse, às vezes, também virados de um lado de política. Mais a brincar ao menos. Ou mais sério. Às vezes, coisas mais sérias. Porque também tivemos envolvidos em coisas sérias no passado. Portanto, há todo um lado que há sempre uma ambiguidade entre o estar a engaje, a sério. E outras coisas que são também mais sérias. Portanto, há... Eu é como se houvesse vários filões. Um filão... Contestatário. Um filão semi-emotido. Nós, desde o princípio, tivemos essa coisa. Nunca fomos. Nunca tivemos fora do sistema. Não posso dizer isso. Desde o princípio, começados as primeiras exposições, estávamos um bocadinho dentro, mas queríamos estar, ao mesmo tempo, um bocado fora. Não nos reconhecemos. Há um mau-estar, de facto, de estar completamente... Isso mesmo na exposição que fizemos em Serralvos, quer dizer, os responsáveis de Serralvos sempre levaram a evolução para o Museu. Por exemplo, há alguns tempos. Tivemos vestidos a assar vacas lá dentro. Uma série de coisas meio desparatadas também. Mas... E que não coincidiam, de facto, com o lado de legitimação das coisas. Mas isso faz parte com vontade de viver e, às vezes, uma pessoa se divertir um bocadinho no meio disto. Sem ser completamente... Sem ser estupidamente... Deitar as coisas completamente abaixo. Sim. Última questão. Querias fazer? Eu tenho uma questão de resposta. Não, não. Exatamente. Ligando um bocadinho a esta questão de mentalizar a maturação de alguma infecina, mas falemos da maturação. Já foram, alguma vez, referenciados ou mesmo parodiados? Quer individualmente... Eu acho que sim. Acho que sim. Sim, sim, sim. Mas depois são coisas muito episódicas e... Mas é bom que sejamos. Mas há uma técnica... Isto tem a ver com uma técnica em que nós somos conscientes. E o Pedro Portugal também é. E o Manuel também é. É uma técnica que já vem do... Pelo menos é realizado do sofista, que era o Gorgis. Quando nos vem com uma coisa... Quando nos vem com uma paródia, não é? Quando é uma coisa brincadeira, nós fizemos um ar sério. Quando nos aparece uma coisa séria, fazemos uma postura. Portanto, há o lado. É uma técnica que eu acho que depois foi exportada para o Oriente, que é adaptada para os tipos de océria, não sei o quê. Acho que eu acho que nasceu na Grécia, nessa altura, porque foi a primeira pessoa que estava a falar com essa técnica. Eu acho que é uma técnica que acabamos por adaptar. E venham as paródias que nós distribuímos extremamente. O Pedro Portugal usou essa técnica, sim. A minha pergunta é uma pergunta que é desparatada para tão pouco tempo agora, mas é... Qual é que achas que pode ser, neste contexto que agora temos, o papel desta instituição? Eu acho que é uma casa com que sempre te esperou em vários sentidos. Obviamente que eu acho que era um espaço que o mínimo que fez a impressão que teve muito rápido até determinada altura. Acho que em 97, ou seja, assim. Mas já estava aí. Tiremos a exposição aqui. Isto já estava um bocadinho morível em 96. Afinal de 96. Mas ainda houve um monte das exposições depois, com algum interesse. E depois houve algumas coisas que vieram de fora. Mas partindo daqui, eu acho que era importante esperar. Sobretudo no sentido das novas gerações. E de facto, se for possível, houve também exposições programáticas marcantes. Era importante. De facto, o que aconteceram era bom. Estar com as exposições estéticas. Como aconteceram que pudessem chamar, de facto, a atenção, mas essas coisas têm de ser muito bem feitas. Sobretudo nos dias de hoje, em que há um lado mais profissional no mundo, em que exige que essas coisas sejam mais feitas. Eu espero bem que isso aconteça. E depois coisas também mais pessoais que traçam, sobretudo, projetos mais alternativos, no sentido, ou se for coisas de artistas que são menos conhecidas ou que não foram mostradas, ou projetos que são feitos especificamente para isto. Até como eu poderia... Não sei se se enquadra no que vai ser feito, mas era o que eu gostaria, obviamente. Muito bem. Pedro, obrigado. Pedro, obrigado. E vamos convidar o Pedro... Eu passo para manter-se. E vamos... Tchau.